Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês o meu LED para câmera celular. Ó, eu comprei na loja AliExpress, tá vendo? É um LED para celular, para celular que não tem flash frontal, gente, ele é muito bom, auxilia bastante. Ele é o seguinte, vou abrir aqui para vocês, tirei da caixinha, você tem que comprar as pilhas, tá? Ele vem sem pilha, eu coloquei duas pilhas palitos aqui dentro, depois é só fechar. Fechar direitinho, tá vendo? E aqui é o regulador, você pode colocar a luz tanto fraca como forte, ó. Tô ligando, tá vendo? Ó, eu vou diminuindo a luz, ó. Ó, vai diminuindo, tá vendo? Você que regula a quantidade da luz. Gente, super bacana para celular que não tem flash. Eu estou usando aqui para filmar para vocês o Samsung J5. Tô usando o flash frontal da câmera dele mesmo. E com essa câmera, e com esse flash aqui, ajuda bastante também, ó. Tô vendo? Ficou bem mais claro. Aí eu tiro, vocês reparem que começa a aparecer mais as sombras. Ele ajuda pra caramba, gente. Eu tô com um celular aqui que ele não tem flash frontal. Ajuda muito. Você coloca assim, ó. Ele tem um pregadorzinho aqui embaixo. Tá vendo? Aqui. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Só apertar aqui assim, ó. Aí coloca ele aqui. Por dentro. E prontinho, gente, pra fazer seu selfie. Fica super bacana, gente. Ele não clareia tanto quanto desse celular Samsung J5. Mas, assim, ajuda bastante. Muito mesmo, gente. Principalmente, eu gosto de usar, quando vou fazer outros vídeos, eu ligo o flash do meu celular que eu estou usando aqui. E mais esse flash aqui pra poder ajudar pra clarear bastante o ambiente. Que mesmo que o ambiente esteja claro, dependendo da lâmpada que você tem na sua casa, costuma ficar um pouco escuro. E esse flash aqui ajuda muito. Tá vendo? Ó. De frente. Viu a diferença? Clareei. Gente, ajuda muito. E vai vir mais produtos também. Eu comprei mais produtos. E eu pretendo fazer uma resenha pra vocês. Eu vou esperar juntar mais, pelo menos umas 4 unidades de coisas que eu comprei pra poder mostrar pra vocês. Pra falar o que eu achei. Tudo direitinho. Então, por agora é só esse aqui que eu tenho pra vocês. Adorei o produto, gente. Muito bom mesmo. Muito bom. Chegou no prazo. Chegou super no... Chegou até um pouco antes. Tava marcado pra chegar em maio. Chegou agora, em abril. Ontem, dia 25 de abril. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, gente, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. E se inscreverem no canal pra quem não é inscrito. E eu vou deixar aqui do ladinho, gente, pra vocês. Uns quadradinhos. Pra vocês clicarem em alguns vídeos que eu já tenho no canal de resenhas. De repente, vocês gostam também. Ok? E é isso, gente. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.